Música 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 Caralho, vim aqui no DJ pra ver se ele tava com um boquinho de cavalo Música Bastante coisa, com maior bocão de cavalo do caralho Pra te me dar rapa Por que que ficou travado daquele jeito ali Sei lá Ó, já tem um nerf ai na frente Vai Vamos Eita rapaz Esse é o do escorpião Essa corrida aqui é do Igor Mentira Olha lá, o Igor tá ali como? Caralho o nerf Aí chegou todo mundo, vai tomar no cu Pô Ué, mas na teoria você saiu do nerf que atiu a gente Caralho, fudeu Dá daí Olha o DJ na boca miúda ali sempre É sempre na boca miúda Ele e o hack dele Cara, tem que passar na moita? Caralho, que isso? Puta que me enganaram É labirinto É Caralho Nossa, porque lá atrás já Ah, slide Eu sou mal otário né Eu caio em todas as trap Caralho, tem que voltar? É, acho que sim Caralho, tô no caminho errado Acho que foi errado É, rapaz Ó, entramos no escorpião Vai cair de novo, vai tomar no cu Caralho, o Igor tava muito sujido Caralho, tem a parada aqui Ah, começa de outro burro na Aí cara, que indigreta Vai na subida Ele deu uma bugada ali no meu também Ah, eu não consegui subir Caralho, que isso? O que que tá acontecendo? Eu consegui, por certo Só que tava meio estranho Caralho, o que que houve aqui? O meu carro quicou, eu não fui Ah, cara, eu explodi Cuidação de cair, cuidação de cair Se liga, se vocês caírem aqui na arvorezinha lá, mané Fica esperto Porque tu começa virado pro lado errado Tem que voltar É mal feito Mal feito ou não? Sei lá, né? Também O cara também tá fazendo escorpião Cara, eu não tô entendendo Nossa Ai, sai pelo rabo dele É no chão? É, tem que ir no teto, TJ No teto Não, quando tu cair é no chão, sim É no chão É, no teto Tem uns tubos no teto Caralho, o que que isso tá acontecendo aqui? É meio estranho essa parte aí Se tu sair do rabo do bicho, tu vai cair no chão Vai cair no chão Pera, mas eu O checkpoint é no chão Caralho, pensei que eu fosse estourar Mas deu pra controlar Pô, mas peraí Tem algum jeito de sair decentemente desse negócio? Não Eu saí bem tronche Aqui, eu voltei tudo aqui essa merda Eu também tive a sorte de cair certo pro carro Ih, tem um nerf dentro do tubo, que loucura É, Didi, que que é isso aí? Nerf aonde? Foi que nem um louco ali, mano Caraca, mano Foi o Dinatão lavando sua casa com a mangueira É Que delícia É, tá caidão Mangueirão Hum Caraca, que chuva é essa? É vermelho É vermelho? Se tiver muito alto eu mudo aqui Não, não, tá bom, mas é só Vai que você morre, sei lá É Não que alguém ligue, né Pra mim é que é impossível gravar, cara Que esse barulho sai todo mundo no microfone Caralho Aparece uma torneira, meu Aparece uma torneira aberta Aparece uma torneira aberta Tá no banheiro, olha quem tá tomando banho Caralho Eu tô jogando no banheiro do viado Jogando em baixo de um verão Eu amo aquele banho Caraca, já foi? Serião? Não deu nem pra contemplar o bicho aí Acabou? Asqueroso Eita Nossa Que loucura É meio fudido, hein Meio fudido essa corrida Ah, cara Caô que eu caí num lugar que eu não vou conseguir sair Ah, cara Vai tomar no seu cu, cara Calma, cara Porra, caí num lugar fudido aqui que eu não consegui tirar o carro É meio fudido aqui dentro do escorpião, tudo bem? Todo rebolante Horroroso, escorpião Ah, cara, explodiu de novo Inferno Eu tô ligado onde foi que tu explodiu Eu me fudi nessa também Pô, da outdoor aí, da... 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 do... 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 do pau no cu Tu bateu nele? Vixe, eu passei triscando nele Aham Eu bati de novo nessa merda Puta que pariu Falta quanto pra acabar aqui a corrida? Falta um pouquinho Agora era só... Caralho, essa é a primeira vez na minha... Ai! Caralho, me tiraaa! Deu! É a última curva essa aí Foi Que merda, hein Primeira vez que você termina? Que merda Não, não, eu ia falar Eu não tinha... eu não vi que tava no Bumbay Aí eu falei, porra Vou esperar aqui Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou esperar alguém Aí eu freiei pra caralho e faltava 3 segundos É, adoro Tu ouvido de nada Tu não é macho Ok, rapá Eu vou de... Tá aqui, ó, já o bicho dourado Eu vou de zentorno então Eu vou com 811 Vamo com o bagulho zoado Eu vou de zentorno Vamo lá Tá mais zoado Aí o Didi filha da puta pegou o Osiris Tá calado aí, ó É Eu peguei o Osiris Ó o T20 e tal Eu peguei o Osiris sem querer Eu peguei o Osiris sem querer Ah, tô ligado sem querer Olha aí Agora o 811 carro como? Galera, eu vou dizer que foi muito sem querer Eu tô ligado Vou dizer aqui, caralho Todo mundo querendo ficar diferenciado aqui pra brincar não, Didi Eu boto o Osiris aí Ai, caralho, fiquei... não saiu o carro Vou te falar, o zentorno é bonitão, mané Tá bonitão Tá bonitão Dá uma rosa transante assim Eita Nossa, cara Caralho Caraca Cuidado aí Tá com as curas Bom, vamo ver se eu não erro agora na porra da arvorezinha e vou ao contrário Ávore seca? É Ué, porquê, Raquel? Ué, porquê que vocês estão no contrário? Pô Ah, que isso, cara? Meu carro ficou louco Quer escalar a parede, filha da puta? Caralho, que loucura isso aqui Ah, tá escorregando demais Pegou a camiseta? Peguei, peguei, mas tá escorregando muito Puta que pariu, esse carro é uma merda, hein Caralho Tu acha? 811? É Eita Ah, vou passar reto Não Bom, tô conseguindo andar aqui, né? Mas tá escorregando mil Esse 811, eu vou te falar, hein Caralho Cai de planta capricha nessa parte aqui, maluco Cai no lugar zoado demais Olha, choveu um carro aqui em cima de mim É, fui eu Eu também, ó Carinho da Hot Wheels Ah, merda Tá escorregando um pouco isso aqui, hein É o quê? Tá escorregando bastante a pista Ah, é O DJ, olha lá O DJ, olha lá, a boca miúda É, não Ele pegou, ele pegou o Aziris, esse cara de pau Ele pegou o Aziris, é Cara de pau ainda Ah, pra você querer Caraca, não para de rodar, filha da puta Você é um pião do baú, desgraça Chola mais Meu Deus do céu Entrei no tubão aqui, entrei no motumbo Ah, cara, ele entrou de lado no bagulho Eita Ah, eu vou estourar Não estourei não Ah, segurei Tem que dar uma segurada Ó Surfou Caramba, ai Tem que segurar mesmo, que senão Pior que não dá nem pra ver o bicho Bate na placa lá, que o DJ tá escondido também Puta que pa... Ah, que beleza Ah, esse carro é muito ruim, cara Esse carro eu acho que... Que beleza, hein, Didi Ah, cara Seria? Ai Puta que pa... Puta que pa... Cara, eu acho que esse carro ele queria entrar pro Circo de Soleil, mas não era possível Ah, não, de novo Seria? Alguém me passou? Ah, me passando todo mundo Ah Ah Eita Nossa Eita Morreu Por... Não tinha como... Caraca, esse curva é essa? Tio oitenta Ai, caralho Porra, fiquei parecendo... Caraca, esse outdoor aqui no caralho, mané Esse tá demais, tá demais E aí E aí E aí E aí Fui Fui E aí E aí E aí